O sol forte, o calor dos últimos dias em São Paulo tem escondido inimigos invisíveis, os raios ultravioleta. Em São Paulo, o nível desse tipo de radiação, que pode até provocar câncer de pele, bateu o recorde essa semana. Temperaturas lá em cima e o clima fervendo nas ruas. A roupa leve, bom humor, porque tá fervendo mesmo. Então vai vindo muito líquido, né? E o ventilador direto ligado. Enquanto eu entro num shopping aqui, num condomínio que tem ar-condicionado, ali embaixo tem uma loja também muito interessante. Não é só o calorão acima de 30 graus. O tempo está seco e a umidade do ar anda baixa na capital. Tudo isso favorece o aumento da radiação ultravioleta, os chamados raios UV. Nesses últimos dias que nós tivemos pouquíssima nebulosidade, muitas horas de sol forte, esses índices de ultravioleta chegaram aos seus valores, assim, a sua faixa mais extrema. Normalmente, assim, o índice 14 já é bastante, já é um índice, assim, muito alto. E foi isso que nós tivemos aí nesses últimos dias. No verão, a população fica mais vulnerável à radiação solar, porque é nesta estação do ano que os raios ultravioletas incidem mais diretamente sobre nós. Por isso, os cuidados com a pele devem ser redobrados, principalmente em dias de sol aberto, quando não há nuvens, que funcionam como uma espécie de barreira natural para a passagem da radiação. Usar o filtro solar mesmo na rua é essencial. Você passa sempre protetor solar? Costumo passar, sim, todos os dias. Nesses dias, como é que tem sido? Mais, eu acabo usando um pouco mais, né, porque você vai repondo de duas em duas horas, que é o ideal, né, de fazer o tour de proteção, e aí a gente vai acabando usando um pouco mais. Segundo os dermatologistas, é importante verificar se o produto protege contra os dois tipos de raios ultravioleta. O do tipo UVA, responsável pelo envelhecimento da pele, e o UVB, mais agressivo. Se a pessoa tem uma exposição solar direta, intencional, esse protetor deve ser de no mínimo 30, né, de FPS 30. Ela deve também procurar utilizar chapéu, guarda-sol, guarda-chuva, no caso uma sombrinha, óculos escuros. São equipamentos que ajudam a reduzir o contato com o sol. Cuidados que ajudam na prevenção do câncer de pele, o tipo de câncer de maior incidência no país, com mais de 100 mil novos casos no ano passado. Existem alguns grupos de pessoas que estão mais predispostos e que devem redobrar os seus cuidados, não que os outros não precisem. Mas pessoas muito claras, com pele muito branca, que se queima facilmente, que fica vermelho facilmente. Pessoas com antecedentes familiares ou mesmo pessoais de câncer de pele precisam redobrar os seus cuidados. E também aquelas pessoas que se expõem muito ao sol por motivos profissionais ou por motivos recreacionais. Então, jogadores, atletas, carteiros, enfim, pessoas que andam muito expostas ao sol. Então, jogadores, atletas, carteiros, enfim, pessoas que andam muito bem. E aí